Bom, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Valério, o carequinha do canal Zanzeiros. E você que é vanzeiro e vanzeira, valoriza o seu trabalho, valorize o seu trabalho. Quando você coloca lá 15 passageiros na sua van, você coloca 15 famílias, 15 sonhos. Cara, é muita responsabilidade. Então valorize o seu trabalho. Bom, o vídeo de hoje tem que ter muita coragem pra estar falando o que eu tô falando. É uma coisa que tá aqui, ó, tá entalada. Faz tempo já que eu tô pra falar isso daí. É o descaso com os vanzeiros e as vanzeiras pós-pandemia. Como assim, carequinha? O descaso com vanzeiro e vanzeira pós-pandemia. Eu fiz aqui uma colinha pra ficar fácil, porque é tanta ideia, tanta coisa pra falar, que eu tive que escrever, senão eu acabo me perdendo. Eu, 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 sinceramente, eu acho que essa pandemia não serviu pra algumas pessoas. Pra grande maioria, sim. Mas algumas pessoas, não. Tô falando de algumas pessoas. Eu quero falar daquelas pessoas que trabalham no setor público. que, ao invés de ajudar o vanzeiro e a vanzeira que produz renda pro país, ele tem a capacidade de usar os diplomas, né? Porque a pessoa é setor público, tem diploma, estabilidade de emprego, passou no concurso. Eles utilizam essas ferramentas pra colocar você, vanzeiro e vanzeira, num corredor estreito. Você que é vanzeiro e vanzeira sabe do que eu tô falando. E momento algum, não tô falando todos, mas alguns ali, não ajuda você, vanzeiro e vanzeira. Não ajuda. Será que eu carequinha, eu fico pensando, será que eu tô vivendo em outro mundo? Sabe que eu vivo outra realidade? Onde eu escuto, né? A gente assiste podcast, eu escuto o pessoal falando que a gente sempre deve buscar ajudar o próximo. Mas na prática, é pouco. Na prática, é pouco. Muitos utilizam a burocracia para estreitar a relação entre o vanzeiro e o setor público. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Deve estar entendendo, né? Eu vim aqui chamar a atenção de alguns órgãos estaduais, né? Alguns setores do estado, principalmente de São Paulo, né? Que regulamentam o transporte de pessoas de pessoas, vou citar aqui, DETRAN, Escola Pública de Trânsito, que é a IPT, ARTESP, e a Secretaria da Fazenda. Eles tomam a decisão simplesmente apertando o botão. Vão lá, não tá de acordo, tchau. Tomaram a decisão. Dali em diante, o que acontece é uma mágica. Na qual eu coloquei o nome de SE VIRA. SE VIRA, VANZERA e VANZERA. VOCÊ TEM QUE SE VIRAR PARA PROVAR SEM SABER POR ONDE VOCÊ COMEÇAR. VOCÊ VAI LÁ, O CARA APERTOU O BOTÃO, VOCÊ SE VIRA, APERTOU LÁ O SE VIRA, VOCÊ VAI TER QUE PROVAR AQUILO QUE VOCÊ ESTÁ CERTO, MAS VOCÊ NÃO SABE POR ONDE COMEÇAR, E ELES TAMBÉM NÃO SABE LHE DIZER POR ONDE VOCÊ COMEÇA. PÊS SIMPLESMENTE, ELES APERTAM O BOTÃO. E COMO RESOLVER ESSE RESETE, NÃO É PROBLEMA DELE. FALAM ISSO, NÃO É PROBLEMA MEU, SE VIRA. PARA FINALIZAR, EU PARABENIZO A MINORIA, TEM UMA PEQUENA PARTE, PEQUENA PARTE, DO SETOR PÚBLICO, QUE AINDA TRATA O PÚBLICO COMO SER HUMANO. E UTILIZA AS FERRAMENTAS COMO FORMA DE AJUDAR O PRÓXIMO. SÃO POUCOS, PESSOAL. SÃO POUCOS. E AQUELES QUE PENSAM DIFERENTE, SÓ ME RESTA TER PENA. PÊS LÁ NA FRENTE, QUANDO ELES OLHAREM PARA TRÁS, ELES VÃO VER AS MARCAS QUE FIZERAM NAS PESSOAS. E COM CERTEZA, IRÃO PEDIR PERDÃO POR NÃO SERVIR AO PRÓXIMO. PESSOAL, VOCÊ QUE É DO SETOR PÚBLICO, OLHA MELHOR PARA O VANZERA E PARA VANZERA. EU TÓ AQUI DEFENDENDO UMA CATEGORIA QUE EU SOBREVIVO. O ANO QUE VEM VAI COMPLETAR 10 ANOS QUE O CANAL ZONZEUS TÁ NA ESTRADA. SÓ EU SEI O QUE EU ANDEI. SÓ EU SEI O QUE EU JÁ ESCUTEI. NÃO É VOCÊ QUE TÁ AÍ DO OTRO LADO. VOCÊ NÃO SABE. SÓ EU SEI. PESSOAL, O QUE EU PEÇO A VOCÊ, QUE É DO SETOR PÚBLICO, QUE OLHE COM CARINHO O VANZERO E A VANZERA. VANZERA E VANZERA. EU GOSSO DE FALAR ISSO AÍ. VANZERA O RAÍS, O ANTIGO PIRUEIRO. MAS É UMA PESSOA QUE TRANSFORMA ESSE PAÍS. QUE LEVA, TRANSPORTA SONHOS DE UM LADO POR O OUTRO. O PESSOAL QUER VIAJAR, QUER CURTIR, E O VANZERA PEGA A ESTRADA. DEIXA SUA FAMÍLIA FINAL DE SEMANA EM CASA PRA FAZER O OUTRO FELIZ. OLHE COM CARINHO ESSE PESSOAL. EU TENHO ORGULHO. EU TENHO ORGULHO. QUANDO ALGUÉM ME PERGUNTA, O VALÉRIO, O QUE QUE VOCÊ FAZ? EU FALO ASSIM, EU AJUDO PESSOAS E EMPRESAS QUE QUEREM TRABALHAR COM TRANSPORTE DE PESSOAS. PORRA, QUE LEGAL, VALÉRIO. QUE LEGAL, CAREQUINHA. EU TENHO ORGULHO, VÉI. TENHO ORGULHO. VOCÊS PODEM TER CERTEZA QUE O QUE EU FAÇO É COM CARINHO PRA VOCÊS. É COM MUITO CARINHO. TUDO QUE EU FAÇO É TENTANDO SEMPRO O MELHOR. TENHO OS ERROS, TENHO OS ERROS. NENHUMA EMPRESA É PERFEITA. NENHUMA EMPRESA É PERFEITA. MAS CÊ PODE TER CERTEZA QUE A GENTE SEMPRE DÁ O MELHOR PRA VOCÊS ALÍ. SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE. E QUANDO ERRO, EU PAGO PELO PREÇO. HAVEM NO AGRADO NEM GREGOS NEM TROIANOS, NÉ? A GENTE NÃO TEM COMO AGRADAR TODO MUNDO. MAS CÊ PODE TER CERTEZA QUE EU SEMPRE PENSO EM AJUDAR SEMPRE OUTRO VANZER E OUTRA VANZERA. BELEZA? TÃO DIVULGUE O VÍDEO AÍ. SIM, VALORIZE VOCÊ QUE A VANZERA É VANZERA. E ESPERO QUE ESSE VÍDEO CHEGUE A UM SETOR PÚBLICO QUE O PESSO OLHE VOCÊS COM RESPEITO. NÃO É SIMPLESMENTE APERTAR O BOTÃO E DAR O RESETE SE VIRA VANZERA E VANZERA. UM ABRAÇO A TODOS. VALEU!